Opa, o que foi? Tá, desculpa, tá bom? Foi mal, galera, foi mal, desculpa, velho, desculpa Pra quem não sabe, no mês de novembro eu prometi vídeo todos os dias Só que eu não consegui cumprir, tá bom? Desculpa, erraram mano Foi mal, velho Mas eu posso dar uma boa explicação pra vocês Eu tinha uns 3, 4 vídeos editados quando eu lancei esse projeto Só que aí o que acontece? Chegam as provas bimestrais Não, não é nada engraçado Eu tive que gravar o decorrer de novembro Mano, foi uma bagunça enorme Mas além disso, eu estava com um certo problema na escola Porque eu sou um aluno péssimo em matemática Não, eu sou um aluno realmente ruim Eu estava precisando de simplesmente 7,2 de média pra passar em matemática E pra esse cara aqui que não é de exatas Isso é completamente difícil Mas eu estudei, 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 estudei e passei com 7 Ponto 4 Agora eu realmente estou sossegado Oi PH, tudo B? Tudo B Você acha que se uma pessoa negra se despigmenta e fica branca Ela está negando suas origens ou não? É só uma questão de escolha Abraço, cara Te adoro Abraço, Matheus Eu nem te conheço, mas te adoro também, cara Velho, eu sinceramente não entendi muito bem a sua pergunta Porque eu acho que se a pessoa chegar ao ponto de se despigmentar É que ela está realmente negando suas origens Agora o caso do menino Maicon Ele era um cara completamente traumatizado, velho O pai só xingava ele Falava que o nariz dele era feio O pai dele foi um baita cara Nossa, eu nem sei como definir O pai dele era um monstro Teve essa questão de vitiligo Acho que ele se despigmentou sim Ou não, não sei Mas foi muito por uma questão traumática do que negar suas origens Porque se você vai ver nos videoclipes dele Nos shows dele Ele sempre colocava os negros como protagonistas Ele sabia que não era aquilo que o pai dele falava Mas é muito louco isso O pai dele traumatizou ele de uma certa forma Que fez ele se odiar todo Mas eu não estou falando de Maicon Jackson aqui Chegando à conclusão Se o pessoal chegar ao ponto de se despigmentar Eu acho que ela está sim negando suas origens Você é palmiteiro? Bom, eu não curto comer palmito cru não Eu até gosto de torta Então Luiz, eu praticava natação Mas eu dei uma parada E nem sei porque eu parei de praticar É bom praticar esporte, cara Mas num momento eu estou muito sedentário Às vezes eu tenho vergonha, mano Porque tem hora que eu passo a maioria do meu tempo Vamos lá assistir Só mais um episódiozinho Pensando bem Mas um episódiozinho não cairia mal, né? Ah, é o último, hein? Pera aí, deixa eu dar pause aqui Que eu vou no banho Só mais um episódio Aí eu volto a fazer o que eu tenho pra fazer Melhor coisa que você pode fazer na sua vida É assinar Netflix Eu fico muito sedentário Dentro de casa, dentro do quarto E tenho que sair mais pra praticar esportes Eu quero começar a fazer uma academia Então eu quero começar uma academia Por que não nessas férias? Por que não? E vamos lá Projeto PH 2017 de tanquinho Como se sente sabendo que agora Seus vídeos dos heróis negros Começaram a aparecer nas escolas? Um exemplo Meu professor de geografia Passou o vídeo da Glória Maria E você virou questão da minha prova Manda beijo Então, Ana Catarina Pra mim Isso é extremamente Incrível Eu nunca imaginaria Que meu canal fosse chegar a esse ponto De que O professor dá a aula dele Pra passar meu vídeo E ainda mais Eu Virei questão Eu sou questão de uma prova E aí PH Cara Você estudou o conteúdo da prova, moleque Mano Eu tô manjando De tudo, cara Eu tô manjando Tudo 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 Beleza, cara Beleza De boa Eu não sei se você tá sacando Mas O outro conteúdo da prova Eu não estudei Porque O outro conteúdo Vai ser Eu mesmo É Vai ter uma questão valendo 4 pontos Só sobre mim E outra coisa A Ana Catarina Que acabou de me mandar essa pergunta Que eu tô respondendo até agora Eu perguntei pra ela Sobre Como que era essa questão Como que funcionava Porque, mano Eu sou questão de uma prova Como assim? Ela falou que essa questão Valia simplesmente 4 pontos Pra uma prova Você sabe o que é uma questão Que vale 4 pontos, mano? A questão que vale 1,5 Já é muita coisa Agora é uma questão Que vale 4 pontos, mano Eu sou uma típica questão Que pode passar o ano de ano, velho Eita É isso aí, galera Uau Se vocês forem pessoas legais Pessoas do tipo de firmeza Fiquem no beleza Todos os seus favoritos Partire com os amigos Em todas as suas redes sociais Siga o meu Instagram Curtam esse PH Eu tô postando foto lá Uma foto pelo menos Todo dia Se você não for inscrito no canal Se inscreva Clicando no botão inscreva-se Logo aqui embaixo Isso aí Tamo junto É nóis Valeu, falou e Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON